Em apenas dois dias, os policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos apreenderam nove motos. Três delas foram encontradas no Morro São José, em Vitória. E a partir do roubo da moto de um cabo da PM, que aconteceu dentro de um condomínio de classe média na Praia do Canto, foram apreendidas outras seis. As imagens de vídeo monitoramento do condomínio mostram o momento em que o morador entra no estacionamento. Outros dois jovens também estavam dentro do veículo. O morador do condomínio foi identificado pelas imagens. Alain Lopes de Faria, que trabalha em uma revendedora de veículos, tem a ficha criminal extensa. O Alain tem passagens por roubo qualificado, por uso de documento falso, por falsidade ideológica. O Alain disse que foi procurado por um dos empresários e há uma semana, pelo menos, ele vinha insistindo em que ele cedesse o controle de abertura do portão, já que ele pretendia entrar e subtrair essa motocicleta. O que mais chamou a atenção da polícia neste caso foi a forma como os jovens agiram e o alto padrão financeiro deles. Os dois, apontados por Alain como os interessados na moto, são sócios em uma empresa de informática e possuem residência em um dos metros quadrados mais caros de Vitória, aqui no Barro Vermelho. O que eles alegam, os dois empresários, que foram vindo ontem no final da tarde, é que eles estavam adquirindo, quer dizer, comprando do morador. E ele mesmo declarou que foi buscar motocicleta sabendo que estava sem chave e não tinha documento. Então, todo esse contexto não me remete a uma compra normal, mas passamos a entender que o depoimento do Alain gera muito mais credibilidade pelo contexto de que realmente essa moto foi subtraída. E foi na residência de um deles que a polícia encontrou a moto do PM, que já estava sendo desmontada. As outras quatro motocicletas utilizadas para esporte de alta velocidade foram encontradas nos boxes dos empresários que ficam em uma pista automobilística em Barcelona, na Serra. Uma delas é roubada. As outras foram adquiridas em leilões de sucata e remontadas. Todas elas com o chassi lixado, raspado, o que significa dizer claramente grande possibilidade de todas serem produto de furto ou de roubo, visto que isso é um procedimento muito padrão e comum, depois de subtrair do motos ou veículos, dificultar a identificação da origem dele. É raspando o chassi. Outra moto de corrida foi apreendida em uma loja, cujo dono é presidente da Superliga de Moto Velocidade, apontado pelos empresários como o dono da moto roubada. O dono da loja nega a posse da moto. Ninguém foi preso por falta de flagrante, mas o mandado de prisão de Alain já foi expedido pela justiça. A polícia deve tomar providências quanto aos outros envolvidos. A polícia deve tomar providências quanto aos outros envolvidos. Tchau.